Aqui do interior de São Paulo, coloca aqui na tela pra mim um assalto a um outlet que tem lá em São Roque, no interior de São Paulo. A gente tem aqui algumas fotos. Houve um tiroteio lá, um assalto na noite de ontem, gerou pânico entre os funcionários de um outlet na rodovia Castelo Branco, em São Roque. Era mais ou menos 8 horas da noite, quando criminosos armados invadiram uma loja. É o outlet Catarina, efetuaram vários disparos, o grupo rendeu os funcionários e amarrou alguns funcionários enquanto pegavam as mercadorias. As informações foram divulgadas pelo jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Na fuga, houve troca de tiros entre os criminosos e a polícia, um bandido foi morto e outros dois foram presos após essa operação da polícia lá de Sorocaba e da polícia militar. Não houve feridos no estabelecimento. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que os criminosos saem em alta velocidade do estacionamento. É possível ouvir o vídeo. Ainda no vídeo, um dos vendedores mostra as mercadorias retiradas da loja logo após a ação do grupo. Não sei se a gente consegue colocar aqui o vídeo que a gente pegou das redes sociais aqui, mostrando justamente esse momento em que eles amarraram os funcionários. Foi na loja Lacoste que eles entraram nesse outlet lá em São Roque, no interior de São Paulo. A polícia está acompanhando esse caso e a gente aqui no UOL também para trazer mais informações para você a qualquer momento também sobre isso.